P.C.A. P.C.A. Só consigo pensar em você Tá demais em mim essa paixão Os meus olhos só querem te ver Você mora no meu coração É uma pena que você não queira Dividir comigo esse amor Mas eu não desisto assim tão fácil de você Se me toca eu te vejo É tanto desejo Não vejo outra saída Eu te amo Eu te quero Eu te sinto Eu te sinto Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Por toda a vida Não vejo outra saída Não vejo outra saída Eu te amo Eu te quero Eu te sigo Eu te espero Eu te sinto Por toda a vida Por toda a vida Por toda a vida Por toda a vida Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo